Olha aí pessoal, povo do Beto aí, povo muito arrumado, mangaraga machador pessoal, aí bem feito, bem feito de uveia, pescoço, aí ó, povo bem feito, a pedida é 5 mil reais, vamos aí, a pedida pessoal, 5 mil reais aqui, em arrumado é ele, vamos aí, tá, um ano mil mil de idade, muito arrumado mesmo o povo do Beto, o Tati Beto vai aparecer aí na terra pessoal, vamos aí, 5 mil reais aqui nesse povo aqui, é arrumado aí, o povo arrumado danado aí, de garupa, muito arrumado mesmo o povo, 5 mil reais é a pedida negra, muito bem feito, muito bem feito mesmo, olha aí, veja aí, o Beto tá pedindo 5 mil reais ali, olha aí, tem uma passadinha aqui ó, uma égua aqui ó, tem uma passadinha, tá buchuda aí, falou, tá perto de, 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 de pagar aí, você tá pedindo onde negra, né cidadão, é, você tá pedindo onde negra, na égua, tá pedindo onde na égua, o preço de vender a égua, o preço de vender a égua, você tá pedindo onde pra vender, dois mil reais aí pessoal aí, só ficar com o folho mesmo, é né, dois mil reais aí o preço de vender a égua, muito dejeitosa, não tem uma passadinha, não é bachega não, mas tem uma passadinha aí, falou, é, tem uma passadinha aí, veja aí, três mil reais pessoal, a varinha, ele tem passada ou, tem passada aí, ou é bachego? É, é bachego mesmo, bachego né, bacheguinho pessoal, três mil reais aí ó, na feira de uma varinha aí ó, a varinha manso, bom pra você trabalhar com ele, veja aí, três mil reais é a pedida, vamos aí, muito dejeitosinho a varinha aí, R$100,00 pessoal aí ó, R$900,00 a pedida aí ó, nessa égua aí ó, nessa égua aí nova, bacheguinha né, tem uma passadinha né, R$900,00 é a pedida aí, vocês podem ver aí, muito dejeitosa, ele tem um preço de vender ainda, Diga seu contato aí, pra vender? Quanto, vai dizer o contato aí pessoal, se vocês estiverem interessados, de comprar? R$900,00 R$900,00, R$900,00, pessoal? R$500,00 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 R$600,00 R$500,00 R$500,00 R$400,00 R$500,00 R$400,00 R$500,00 R$500,00 Entrar em contato aí Oi, pessoal Como é teu nome? Arthur, né? Arthur dos Avaras Ih, pessoal Pode entrar em contato aí E tem uns bichos aí pra vender, viu? Tem esse e tem mais Deixa eu baixar ele aí Arruma pra vocês aí, viu? Tem uns bichinhos, pessoal Mas não é pra vender, não Avarinha rejeitosa ali Arrumada Uma Uma erguinha muito arrumada aí, ó Muita pontadinha Veja aí E a erguinha bem feita aí, ó Bem feita de abeça Aí Bem feita de abeça de oito Arrumadinha a erguinha, pessoal Só que o dono não tá aí Pra informar o preço pra vocês, né? Bem feita mesmo Tem uns bichos aí, pessoal Mas não tem ninguém pra informar o preço O maior momento é da filha de avaladinho Pegado com a filha de bota Pessoal Muito bem feita a minha erguinha Muito arrumada mesmo Aí o maior momento tá filha Aí tem um jumento Mas não tem ninguém também pra informar o preço Pra vocês Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí, pessoal Valeu, obrigado Até a próxima filha Um abraço pra todos vocês aí Fiquem com Deus Valeu, pessoal Tchau Tchau